Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Bruno Negra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete, notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no Flamengo, conto com vocês, suas inscrições, seus likes, compartilhe em redes sociais, grupo de WhatsApp, espalha para a família, amigo geral, quero ver todo mundo inscrito aqui, vamos fazer esse canal crescer, só depende de você. Galera, vamos começar falando daquele caô, Pedro com Rogério Senne, já foi tudo resolvido nos bastidores, conversa amigável, todos já entenderam aí que houve excesso em ambas as partes e já está tudo resolvido. Porém, o Pedro manifestou ainda assim a sua vontade de jogar na seleção, conversou com alguns diretores e os diretores já disseram a ele, Pedro, sem chance, você foi um investimento muito alto do Flamengo e a gente conta com você para as próximas partidas e não tem como, o jogador já aceitou, está tudo resolvido, tranquilo e segue o baile, vamos para cima deles, é tudo nosso, domingo agora já tem Flamengo contra Juventude, o Pedro treinou e treinou bem demais, fez muitos gols, só golaço no treino, então o Queixada vai vir com tudo, eu quero ver pelo menos uns dois do Queixada, guardado e que o professor Pardal não tire ele, deixa ele jogar os dois tempos. Galera, o Clebinho, lembra dele, Clebinho, aquele, o famoso azar do 10, que ficou 10 dias nos cruzeiros, jogou apenas 10 minutos pelo profissional, foi para aquela festinha lá em BH, foi flagrado, ficou afastado por indisciplina, então esse mesmo lateral que era do Flamengo foi para lá, agora o Cruzeiro quer devolver, o Flamengo não quer aceitar e está esse jogo de empurra, o empresário jogador está tentando aí uma rescisão de contrato com o Cruzeiro e com o Flamengo para ver se o jogador fica livre e ele consegue empurrar em algum time aí que aceite, ou aqui ou de fora, não sei, o Flamengo não quer, jogador indisciplinado foi para lá arrumou rolo, o Cruzeiro também não quer, vamos ver o que vai acontecer. E o Flamengo está sondando um uruguaio aí, tal de Facundo Torres, rapaz, 21 anos, jovem, joga lá no Penharol, está na seleção uruguaia junto com o Arrascaeta, joga pela ponta direita e o Flamengo está sondando o jogador, dizem que é bola, eu não conheço, nunca vi jogar, mas se for para somar no Flamengo, pode vir que o muro está abaixo. Galera, passei a lista dos relacionados no vídeo curto, vídeo anterior, mas eu vou repetir para vocês e a gente tem um desfalque aí importantíssimo. Os relacionados para o jogo contra o Juventude no domingo às 11 horas pelo Brasileiro são Infelizmente não vamos poder contar com o jogador, o Flamengo publicou. em nota oficial, dizendo o seguinte, Rodrigo Caio não foi relacionado por precaução após avaliação da fisiologia, em função da quantidade de jogos seguidos, o processo será feito com outros atletas após avaliações regulares. Então, não vamos poder contar com esse zagueiro, zagueiraço, e eu não sei que o Pardal vai vir, se vai vir com Arão e Gustavo Henrique, provavelmente. Mas, infelizmente, não vamos poder contar com o jogador e esse processo se dará, como mencionado aí em outros jogadores que vieram de jogos seguidos. É bom que se faça esse rodízio mesmo e com todos que precisam, né? Geralmente sempre é Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego Ribas, é Vitor Ribeiro, esses jogadores assim. Mas, é o que temos para hoje, amanhã tem mais, conto com as inscrições e os likes. É muito importante. Galera, até mais, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Mas, antes, olha ele aí. Bença, padrinho. Galera, valeu. Abraço. 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 Abraço.